Você está na TV São Carlos. Olá meus amigos, está começando mais uma edição do programa Giro da Bola, aqui na TV São Carlos, canal 7 ou 99, canal 7 ou 99, na TV São Carlos, você assiste toda semana o programa Giro da Bola, e pode mandar o teu e-mail, a tua informação, a tua reclamação também, pelo girodabola.gmail.com, girodabola.gmail.com, manda aí a tua sugestão aqui para o nosso programa. Ok? Hoje, normalmente, recebendo nossos companheiros, aqui do meu lado esquerdo, está Felipe Rossi, a voz do rádio esportivo da TV. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite também, todo amigo ligado aí na gente. Tá legal. Do meu lado, lá na ponta, está lá o Pedro Teixeira, Pinto Júnior, Teixeira Júnior, comentarista, nota 10 aqui do Giro da Bola. Boa noite, Teixeira. Boa noite, Saqueiro. Boa noite aos telespectadores. E do meu lado, bem pertinho, do meu lado direito, secretário de esportes de São Carlos, Zezão Favoreto, vem falar com a gente sobre o esporte da cidade em geral, e principalmente dos jogos regionais, que vai começar aqui em São Carlos. São Carlos recebe várias cidades do interior de São Paulo, e aí é importante demais esse evento aqui para a capital da tecnologia. Começar falando do futebol amador, né Felipe? Teve rodada, classificação, como é que está isso aí? Então, na verdade, não teve rodada, teve dois jogos atrasados, que acabaram atualizando a tabela, e aí deixou a tabela equilibrada para, assim, voltar no dia 28. Não vai ter rodada neste final de semana, por conta dos jogos regionais, por isso também o Zezão está aqui para falar com a gente. Ok, mas a classificação da série A do amador, Felipe, quem são os primeiros, por gentileza? Os quatro primeiros desse momento, na primeira divisão do futebol amador, são o Santa Fé, o Primos, o Gonzaga, que recuperou bem, viu Zaqueu, o Gonzaga está... Gonzaga do Serginho. Exatamente. E o Engenharia, os quatro primeiros da primeira divisão do futebol amador. Agora, dá um abraço aqui para o Serginho do Gonzaga, Felipe. Ele trabalha de gandula, além de ser presidente do Gonzaga, ele é um polivalente. Serginho, um grande abraço para você, tá? Ele vai de gandula nos jogos do São Carlos, no jogo do Paulistinha, ele só não vai mais porque não tem. Se tiver, ele vai. Ele vai. Um abraço para ele, rapaz muito dedicado ao esporte de São Carlos, o Serginho lá do Gonzaga, sempre assistindo a gente também. Pois é, vamos falar daqui a pouquinho sobre o jogo do Paulistinha, contra o Quinze de Jaú, lugar da comarca no Luizão, e o São Carlos, diante da Inter de Limeira, que jogou no sábado da noite, o São Carlos perdeu por 1 a 0. Ok, vamos voltar daqui a pouquinho para falar mais do São Carlos, do Paulistinha, com o secretário de esporte de São Carlos, Zé Zão Favorito. Tá legal? A gente volta já. Você está na TV São Carlos. Tentou dor de cabeça? Ligue Rosário. A fralda acabou? Ligue Rosário. A gripe piorou? Ligue Rosário. A Rosário entrega medicamentos e perfumaria com segurança, no conforto da sua casa ou do seu serviço. O seu pedido chega onde você estiver. Ligue Rosário. A Rosário é a primeira a ligar para a sua comodidade. Em São Carlos, 33627300. Ligue Rosário. 33627300. Muito, 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 muito econômico. Muito, muito, muito gostoso. Muito, muito, muito saudável. Muito, muito, muito saboroso. Muito, 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 muito moderno. Muito, 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 muito prático Muito, 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 muito fácil Xarimbos, muito, muito, muito bom Cervejaria Kirchner Venha provar nossas cervejas artesanais especiais São mais de sete tipos de cervejas Aproveite as deliciosas porções Lanches frios e sobremesas especiais E toda quarta-feira, Chope Kirchner em dobro Cervejaria Kirchner Leve também para sua casa Chope Kirchner Cervejaria Kirchner Rua Júlio Fagá, 194 Esquina com Miguel Petrone, no Santa Paula A Labi Bolsas e Acessórios está em festa E quem ganha é você Vantagens em descontos e condições de pagamento Julho, dois anos de Labi Bolsas e Acessórios Show de descontos Com um novo horário no mês de julho Labi Bolsas e Acessórios Dois anos em São Carlos Rua Miguel Petrone, 2401 No América Shopping Mall Esse, esse é o meu lugar O melhor samba da região Toca da Criola Rua Visconde de Inhaúma, 660 Legal, estamos retornando aqui no programa Giro da Bola Você pode assistir, hein? Pelo canal 7 e também o canal 99 Da NET São Carlos Ok? Bom, e pode mandar seu e-mail também Pro girodabola Arroba gmail ponto com Aproveita aí Entra lá no girodabola ponto com ponto BR Tem todas as informações de São Carlos Do interior do Brasil Com o Felipe Rossi E o Rodrigo Ramos também Lá no girodabola ponto com ponto BR Felipe, pra encerrar a parte De Paulistinha e de São Carlos Primeiro jogo de sábado São Carlos, o que você achou? Bom, o jogo do São Carlos Estava cercado de expectativa Por conta dessa parceria E o São Carlos conseguiu Apesar do resultado negativo Começou apenas com 5 jogadores no banco Ou seja, estava com uma defasagem no elenco Por conta das inscrições Que não conseguiu efetuar Então teve esse problema Tendo, levando isso em conta Acho que o São Carlos Apresentou um futebol também razoável Um mês de preparação Deu pra sentir que o time Não estava muito entrosado Faltou um entrosamento na partida Ficou evidente Mas o time conseguiu chegar Apesar do gol no início Acho que esse gol precoce Foi o que matou o jogo Pro time do São Carlos Que teve que se lançar o ataque A todo custo depois Fica pelo menos assim De alento, né? Que o time do São Carlos Ele levou o quinto melhor público Da estreia da Copa Paulista O Vagnão está passando Você imagina Você imagina, Teixeira Os outros lugares, hein? Que aqui foi o quinto melhor Realmente o torcedor Não está indo no campo, né? No futebol do interior A Copa Paulista Leva o campeão Para a Copa do Brasil Mas é difícil Você ser campeão Nessa Copa Paulista Tem equipes da primeira Segunda e terceira divisão E não é um atrativo Para o público Nunca foi um atrativo Para o público Essa Copa Paulista É um laboratório Para as equipes Lançar aí a garotada Fazer uma avaliação Já visando o campeonato Profissional Do ano subsequente Para falar um pouco Mais do Paulistinha Que patou por 2x2 Com o 15 lá no Luizão Felipe Exatamente O time do Paulistinha Conseguiu um belo resultado De início Vencendo por 1x0 De repente No comecinho do segundo tempo Já marcou o segundo gol Quer dizer O primeiro gol foi uma pintura O segundo gol do Mário William E depois no finalzinho do jogo Um pouquinho de Calma excessiva Vamos dizer assim Do time do Paulistinha Fez com que o 15 de Jaú Ganhasse um pouco Exatamente Um pouquinho de respiro E aí marcou um gol Um gol bonito Uma jogada na direita Do 15 de Jaú Aos 34 no segundo tempo E na base da vontade O 15 de Jaú Já marcou o segundo Quer dizer Um pouquinho de Mais um pouquinho O 15 de ganharia o jogo Exatamente Um pouquinho de Falta de experiência Para esse elenco do Paulistinha Mas Ainda Foi bom que isso aconteceu A gente estava comentando Eu e o Lucão Durante a transmissão do jogo Que foi bom que isso aconteceu Porque é melhor perder agora Perder no caso Desse sentido do jogo Empatar agora Que pode Do que em uma hora Que não pode O secretário de esportes Zezão Ele veio aqui E tem um monte de coisas Para ele responder hoje Ele vai falar depois Quando voltar Do intervalo Tá legal gente? E de volta já Você está na TV São Carlos Eu quero mandar um forte abraço A todos os nossos parceiros Que fazem parte da nossa programação E você que ainda não está conosco Vinha fazer parte também Inove seu ambiente Daico Loja Eldorado Móveis planejados para sua casa E para o seu bolso Projetos inovadores Marcenaria própria Excelente atendimento Daico Loja Eldorado Móveis modulados e sob medida Visite nosso showroom Faça seu orçamento Sem compromisso Condições especiais de pagamento Daico Loja Eldorado Móveis planejados Rua Marechal Deodoro 1617 Telefone 3371 3734 Variedade em carnes Amplo espaço Congelados Massas Espetinhos Linguiças Carnes nobres E aos finais de semana Maionese Farofa E muito mais Como os deliciosos assados Que farão sua mesa Ficar ainda mais especial E no Parque Fé Temos a boutique da carne Com muita praticidade E os deliciosos assados Aos finais de semana Casa de Carnes Santa Paula Em dois endereços Para melhor atendê-los No Santa Paula E no Parque Fé Esse é o lugar certo Para você De bom gosto Deco Antiquário Peças exclusivas Cristais Prataria Lustres E outras antiguidades Que farão a diferença Deco Antiquário Avenida Trabalhador São Carlense 666 Telefone 3372 2771 Legal Estamos retornando aqui Do programa Giro da Bola Na TV São Carlos Canal 7 Ou 99 E você pode sempre Mandar a tua mensagem E o teu e-mail Para Giro da Bola Arroba gmail Ponto com Felipe Rossi aqui Está anotando tudo E responde para você depois Bom Começa em São Carlos Nos próximos dias Os Jogos Regionais São Carlos vai ceder Os Jogos Regionais 2013 O Secretário de Esportes Está aqui com a gente Para falar um pouco Dos Jogos Regionais E também Vai ser reinaugurada A SICA O Centro Esportivo No Mercado Municipal Na quarta-feira que vem Agora São eventos importantes Para a nossa cidade É isso, secretário? É isso aí, Zaqueu Desde o começo do ano Quando nós assumimos A Secretaria de Esportes Nós tivemos Do Prefeito Municipal A incumbência De poder fazer Algumas adequações Algumas reformas Inclusive Nós já começamos As nossas reformas Nos nossos Tinásios Nos nossos campos Sem saber Que os Jogos Seriam aqui Então esse já era O nosso objetivo Os Jogos Vieram para complementar Tudo isso que a gente Está fazendo E na verdade Esses Jogos Vieram A bom tempo Agora estou dizendo Porque Na verdade A primeira coisa Seria a infraestrutura Do Da nossa cidade E O meu professor Teixeira Júnior Do qual eu já fui Seu funcionário Ele como presidente Da CCR em 1979 80 Né, Jucão? Nós Ele sabe da importância Desses Jogos Nós participamos Durante vários anos Dessa competição Entre as cidades Né A nossa terceira Região Administrativa E na verdade Nós Aquilo que nós Prometemos Nós estamos cumprindo A Prefeitura Irá gastar 20% Dos 330 mil Que o Estado Repassará A cidade de São Carlos 66 mil reais E mais 50 mil De alimentação Que será Dos nossos atletas Contratados Né Que a gente Reforçou Junto com os técnicos A pedido dos técnicos Cada No caso Modalidade E cada técnico Viu o interesse Daquilo que estava Faltando Para com A sua A sua modalidade Né Naquele momento Então na verdade É de muita importância Eu acho que São Carlos Está preparada Para Para esse evento Nós já alojamos As 45 cidades Que virão de fora Todas as escolas Municipais Queria agradecer Aqui ao secretário Da educação Professor Andriuz As escolas Do Estado Agradecer aqui A Débora Que é delegada De ensino Por ter cedido Essas escolas Para que elas Para que as cidades Fiquem bem alojadas Na verdade Todas elas Estão muito bem alojadas A infraestrutura Está pronta E nós esperamos Agora Através dessa Nossa infraestrutura O mais importante É o exemplo Da SICA Quarta-feira Será inaugurado Nós reinaugurado Não está do nosso jeito Nós vamos melhorar Mais ainda O que vai ter de novo Lá secretário Olha Nós estamos Readaptando ali As quadras de areia Nós estamos colocando Aquela areia branca Para que fique Uma areia limpa A quadra Estamos dando Uma revitalizada Estamos colocando Em volta Os alambrados É porque não tinha Antigamente O pessoal Ali virava uma varza Na verdade Tinha Um tempo Depois teve mais Exatamente Mas a gente O nosso propósito Até o próprio propósito Do prefeito municipal É cercar Toda a SICA Para que até um certo horário A população possa usar Colocar academias de ginástica Ao ar livre Até o final do ano O ano que vem A gente fará isso Enfim Doutrinar aquele espaço Que é muito importante Central Que nós inclusive Crescemos ali Há mais de 51 anos Que eu convivo ali E isso é importante Para o restabelecimento Então Quando acabar Os jogos A SICA Esse espaço Ficará para a população Isso é mais importante Está certo Estou vendo aqui O Vagnão O pessoal Da Jornal Primeira Página Com a informação Do jornal No último domingo Teixeira Júnior 7 mil atletas 45 cidades Quer dizer São Carlos recebe Felipe Realmente um evento De muita importância Como o secretário disse Está preparada Para receber tudo isso aí O secretário disse também Que foram contratadas Outras equipes Que viram de fora Para ajudar São Carlos Porque ele pegou Realmente a secretaria Conforme o secretário passou Com algumas modalidades Que não estavam em bom andamento Bem, em primeiro lugar Eu queria agradecer A presença do secretário Professor José Fernando Favorito E antes de eu fazer A pergunta Secretário Eu queria fazer Uma declaração Ou fazer um posicionamento Eu fiquei imensamente Satisfeito e contente Como São Carlense Como esportista Que eu sou Quando o prefeito Paulo Roberto Automani Nomeou você Como secretário Municipal de Esportes Eu disse isso Numa emissora Na DBC Da qual eu também Faço a parte esportiva Eu conhecendo O seu trabalho Você colocou Anteriormente Nós tivemos oportunidades De trabalhar junto Já na secretaria Na comissão municipal De esportes Eu sei Da sua honestidade Da sua competência E do seu caráter Eu disse Em várias oportunidades Eu tenho certeza Que o esporte De São Carlos Está em boas mãos E não poderia ser melhor É só o prefeito E eu tenho Plena convicção Que o Paulo Automani A sua equipe Vai dar condições A você E a sua equipe E você Vai realizar Já vem realizando Um grande trabalho É difícil Você assumir em janeiro E já em julho Ter os jogos regionais A gente sabe disso Os jogos regionais É muito complexo É difícil Você fazer Os jogos regionais Sediar Os jogos regionais Essa terceira região Mas eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Os jogos regionais Na sua gestão E de toda a sua equipe E eu já vou emendar A minha pergunta Qual a expectativa Do secretário Da sua equipe Em relação a esses Jogos regionais São Carlos Briga pelo título Vai brigar Para ser segundo Terceira colocada Quais as equipes Que tem aí Um melhor destaque Quem dirige o vôlei O vôlei sempre foi Um dos expoentes De São Carlos O atletismo Com o professor José Carlos Jax Que você fizesse um apanhado geral Das equipes E a expectativa sua Bom, a princípio Jucão É sempre um grande prazer Falar com você Porque eu sou uma pessoa Que eu gosto muito de você Além da CCS Também era Da inspetoria E eu pintei jogo Para você Com 16, 17 anos Eu já trabalhava Como árbitro também Na verdade Diante das 22 modalidades Aqui Como já disse São Carlos Participar em todas elas São 39 categorias Na verdade Você pega 22 modalidades Masculino e feminino Multipeito por dois Dá 44 Por que 39? Porque são 5 modalidades Que só tem O masculino Que é o bocha A malha O biribol A ginástica artística Que é só o feminino E Uma outra modalidade Que me fugiu agora Mas são 39 modalidades Mas são 39 modalidades Que são Carlos Para se parar Em todas elas O mais importante Juca É você ver De que Porque como eu fiquei fora Muitos anos Eu não sei como é Que as outras cidades virão Eu sei que Perescaba Perescaba É a terceira Equipe Dos Jogos Abertos E me falaram Que eles estão contratando Para ser a primeira Dos Jogos Abertos Agora em Mogi das Cruzes Tanto é que lá está César Sierra A Flávia A Flávia A Flávia Silva Aquela do Do Taekwondo Que também É É uma atleta olímpica Então na verdade Eles contratam Atletas De nível mundial Brasileiro Pan-americano E Enfim É um pouco difícil Brigar Com o Perescaba São Carlos Ficou atrás Mais de 140 pontos No ano passado Porque realmente Ela está Em um outro nível Na cidade de Perescaba Uma outra estrutura É No meu modo de entender Júlio Nós vamos brigar Com certeza Em Segunda colocação Junto com o Bauru É Não sei se 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 Jaú Jaú Me parece que não está tão forte Mas Bauru está contratando muito Santa Bárbara está contratando Barra Bonita está contratando Devido a essa liberação Agora Desses atletas federados Então na verdade O que eu sei É que São Carlos Será bem representada Nós também fizemos A nossa parte Com o apoio da prefeitura E dos técnicos De cada modalidade Algumas contratações Eu ainda Custo a dizer isso Porque eu só quero ver Isso Até agora Não falei nada Em termos de contratações Dos nossos técnicos Mas nós vamos contratar Um time inteiro De basquete feminino De São Paulo Vamos contratar Praticamente um meio time Do basquete masculino Juntando aqui Com o Jefferson Com o Fabinho Com o pessoal Que tem em São Carlos Nós vamos contratar O time do Praia Clube Do voleibol feminino Que é a quarta do Brasil Virá inteiro Simplesmente Essas duas Atletas que jogaram Pelo Brasil Ontem Contra a Holanda A Monique E a sua irmã Talvez não virão Porque serão reconvocadas Pelo José Roberto Guimarães No Grand Prix Que será no dia 2 Nós estamos contratando A natação Gente do Minas Gente de São Paulo Nós estamos contratando Do atletismo Alguns atletas De São Paulo Enfim Tudo isso Com a permissão Dos técnicos Das equipes Nós estamos ali ajudando Fazer uma parceria Estamos contratando Uma equipe de bilibol Que vem de Campo Grande Estamos contratando Aquilo que São Carlos Não tinha Nós estamos Trazendo Trazendo Por exemplo Ginásico Olímpica É isso que a gente Quer ter aqui Atletas de São Carlos Que vem com trabalho Inclusive uma notícia Para vocês Que o Carlos Alberto Kuff Nesse fim de semana Teve lá um Um preparativo Uma seletiva Para a seleção brasileira E as três meninas De São Carlos Que foram nessa seletiva São atletas Da seleção brasileira E o Carlos Alberto Kuff O nosso técnico É o técnico Da seleção brasileira De ginástica artística É uma grande notícia Que eu tive hoje Isso nos enche na alegria Porque o Carlos Começou com a gente Há vinte e poucos anos De competência o Carlos Eu conheço E é isso E é isso É isso Jucão Felipe Que nós queremos Que a prefeitura Ela fique trabalhando No trabalho de base E os esportes competitivos Que a gente repasse Para os clubes Para patrocinadores Para que a gente volte A ter aquelas grandes equipes Que nós tínhamos no passado O atletismo Está com o professor José Carlos Jax Então Jax O Tabatinga E tem o Limeira também Que nos ajuda Mas o técnico É o Jax Muito completo Legal Estamos chegando ao final Do programa Giro da Bola Dessa semana Hoje Com a presença ilustre Aqui do secretário de esportes De São Carlos Rezão Favoreto Que deixou suas informações Aqui da secretaria Com jogos regionais Também O balonismo Tudo isso Obrigado por ter vindo aqui Pode voltar Quantas vezes Para falar do esporte De São Carlos E boa sorte lá Com a tua equipe Com jogos regionais Aqui em São Carlos Este ano Muito obrigado É só lembrar Que nesse dia 17 Quarta-feira Nós vamos reinaugurar O terreno da SICA Como você falou E também A abertura dos jogos No dia 19 Às 7h30 da noite Com a apresentação De todas as 45 cidades Uma abertura simples Depois um show Com a banda Doce Veneno Mas também A grata surpresa De ter conosco A Mauro Imagem Que será a atleta Que acenderá A tocha olímpica No Milton Laia, filho No Milton Laia Deixeira ajuda Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Obrigado Felipe Rossi Obrigado Obrigado a todos Obrigado pro Brian Pro Rodrigo Pro equipe do Wagner Vagnão aí Toda a equipe A gente vai voltar Na próxima semana Com mais um programa Giro da Bola Aqui você pode mandar O teu e-mail Para Giro da Bola Arroba Gmail.com Legal gente Grande abraço Até lá Giro da Bola Giro da Bola Giro da Bola Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 você personalizar sua festa. Silmara Felice, em novo endereço, Rua Miguel Petrone, vinte e quatro zero um, no América Shopping Mall. Cuide da saúde de seu veículo, Sancar, um novo conceito em elétrica automotiva, tudo em um só lugar. Autoelétrico, injeção eletrônica, som, alarme, travas, máquina de vidro, baterias e acessórios, Sancar, especializada em painéis, velocímetros e tacógrafos, amplo espaço com atendimento diferenciado. Sancar, um novo conceito em elétrica automotiva, o Amiguel Petrone, vinte e um zero um, ou ligue, três três sete dois, oito meia, zero zero. Comercial Santa Rita, há mais de vinte e três anos no Santa Felícia, aqui você encontra toda a parte elétrica e hidráulica. Tintas, grafiato, pias e gabinetes, caixas d'água, louças sanitárias, ferramentas, portas, janelas e acessórios. Comercial Santa Rita, variedade em produtos e ótimo atendimento. Comercial Santa Rita, Rua Sebastião Sampaio Osório, mil quatrocentos e noventa e sete, no Santa Felícia. Continue ligado na nossa programação, aqui no canal sete ou noventa e nove. Você está na TV São Carlos.